Eu ouvi palavras ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu resto e peço pra Deus cuidar Da sua vida abençoar Vou correr por você até o fim Yeah, yeah, yeah Me quis tirar do mal, eu percebi Disse verdade que eu mereci Então pra sempre, amigo, sim Se Deus quiser, é Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus Cuidar da sua vida abençoar Vou correr por você até o fim Assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo e irmão meu Valeu Me quis tirar do mal, eu percebi Disse verdade que eu mereci